Você é de onde? Sou de Maringá, Paraná É um gato de lá, hein? Todos juntos Somos de lá, somos naturais de lá A gente foi a São Luís do Maranhão Quero passar para ver o Presidente Que mini transporte está usando? Nós estamos usando o carro próprio Obrigado por estar lá Nós fizemos uma campanha para o senhor Torcendo para que dê tudo certo Bom dia, pessoal Bom dia, pessoal Você está preocupado com popularidade minha do Mandetta? E você acredita no Datafolha? Pessoal, é o seguinte O Presidente da República E seus ministros estão trabalhando Há semanas Para minimizar Os efeitos do coronavírus A vida das pessoas Estão em primeiro lugar Agora um detalhe A dose do remédio Não pode ser excessiva De modo que o efeito colateral Seja mais danoso que o próprio vírus Esse é o sênior da questão A imprensa É importantíssima Para divulgar a verdade Mas não é uma pergunta como essa Feita por essa senhora aqui do meu lado É uma pergunta impatriótica Uma pergunta que vai na contramão do interesse do Brasil Uma pergunta que leva ao descrédito da imprensa brasileira Uma pergunta, me desculpe Infame até Vamos dizer que eu estou acusando a imprensa E agredindo a imprensa Se estou agredindo, sai da frente do alvorada Agora o que nós queremos É a solução para o caso Nós não temos como evitar Os efeitos do coronavírus Não tem vacina E por enquanto ainda não tem tratamento Nós não podemos Levar o pânico para a sociedade Que o pânico É uma doença também Mais grave Que a própria Causa do vírus Esse sentimento Nós temos que levar à população Empregos Estão sendo exterminados Em especial Aqueles que vivem da informalidade Essas pessoas Não tem como sobreviver Mais que 3, 4 dias Sem o seu sustento Da informalidade E a pessoa com pânico Ela entra em depressão Ela fica mais Suscetível Ao contrair o vírus Tem um fim trágico Na tua vida Então como não temos como evitar O vírus Estamos apenas tentando alongar A curva da contaminação Nós estamos fazendo o possível Não dá para ir além Do que estamos fazendo Todos os ministérios Têm trabalhado incessantemente Aí vem uma pergunta aqui A popularidade do Mandetta Vai estar melhor do que a minha Mas favas Será que não tem mais inteligência No meio da imprensa brasileira Para fazer uma pergunta A altura do Brasil A altura das vidas que estão em riscos Dado esse vírus agora Mais alguma pergunta aqui O senhor pode comentar A MP que saiu ontem no final da noite Que permite suspender os contratos de trabalho Por até 4 meses Flexibiliza mais ainda a CLT É uma maneira de Preservar empregos Diminui a data do aviso O tempo do aviso prévio Permite que se entre em férias agora Que é melhor do que ser demitido Basicamente é por aí Essa é a nossa medida Outras medidas estão sendo tomadas Como ontem Ou sábado, não me lembro mais Tivemos aqui uma videoconferência Com o presidente do BNDES Transferindo o recurso do PIS-PASEP Para o Fundo de Garantia Que nós queremos devolver ao povo Parte do que ele tem direito Via BNDES também O total entre as duas ações São 55 bilhões de reais Visa A você Redirecionar Os seus empréstimos Ou melhor Visa você Dar um novo prazo Para que esses empréstimos sejam pagos E abre crédito também Para empresas Com juros mais baixos A mesma coisa será anunciada Pela Caixa Econômica Durante a semana agora Novidades aqui Que são bem-vindas, né? Obviamente Pela situação que o Brasil se encontra O próprio Ministério da Saúde Fica trabalhando 24 horas por dia Buscando soluções para isso Todos trabalham Todos trabalham Sem exceção Eu aqui também Quase que 24 horas por dia São 22 ministérios que eu tenho pela frente A dificuldade da minha parte existe Mas conto Com o Ministério de Qualidade Pessoas competentes Pessoas abnegadas Que estão se entregando completamente A buscar solução Para esse problema Presidente, sobre a decisão Suspensão dos contratos Suspensão temporária dos contratos Não pode também Piorar um pouco a situação Das pessoas em vulnerabilidade Que podem ficar sem seus salários O governo estuda a liberação De seguro-desemprego Para essas pessoas, por exemplo O seguro-desemprego é automático Não tem que reclamar Ninguém está demitindo ninguém O que eu reclamo É que tem algumas autoridades Que estão ministrando remédio e excesso Que levam ao desemprego Hoje tenho videoconferência Duas Uma com o governador no Nordeste Depois do Norte Onde vamos ouvi-los Logicamente, acatar sugestões da parte dele E o que o governo puder fazer Pela vida das pessoas Pela manutenção do emprego Vai continuar fazendo Presidente, o ministro Alexandre de Moraes Estou sabendo Vou conversar com o Paulo Guedes A questão do Alexandre de Moraes Com a suspensão do pagamento Por 6,5 de São Paulo Isso já tinha sido discutido Está no Pacto Federativo Essa proposta Está certo? E... O senhor pode suspender Os pagamentos dos outros estados? A gente pode tomar Pode Mas tem que ouvir o Paulo Guedes Ele que vai dizendo A ponta da linha Quanto é que custa Eu não sei Quanto bilhões Talvez 18 bilhões Se eu não me engano Aqui custaria Essa medida Para estender Para os demais estados E pelo que me consta Também, não tenho certeza São Paulo é o estado que mais deve Presidente Eu acredito que para atender os outros É... 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 Eu acho que o vice… estar comigo também agora, se eu não me engano, não precisa marcar audiência comigo, fala comigo a todo momento, e eu me sinto melhor lá do que aqui, porque lá eu tenho um campo maior, né, de atuação, melhor trabalhar lá, que fico mais perto dos ministros, fala assim. Que horas você pediu a conferência, presidente? Eu acho que é 14, não sei, 14 ou 15 horas, é a primeira, uma hora e meia. Os senhores devem transmitir como foi a sopa da minha parte, pode transmitir. Eu tenho certeza que vai ser uma videoconferência em altíssimo nível, buscando soluções para o problema, ok? Valeu, pessoal, obrigado. Você também vai fazer a videoconferência com os governadores do centro e do centro? Não, não, hoje tem-se dois grandes regiões, amanhã a gente complementa aqui os demais governadores, tá certo? Você vai fazer outra coletiva depois da videoconferência? São videoconferências separadas, uma com o norte e o nordeste. Norte e o nordeste, porque se fica muito governador, além de tomar o tempo deles, fica melhor, porque concentra mais e em menor prazo você pode dar uma resposta para eles. Então, são nove no nordeste e sete no norte. É muita gente, né? Então, é melhor fazer uma entender separada e amanhã faz mais uma ou duas do centro-oeste, sudeste e sul. O senhor deve fazer uma entrevista coletiva após? Eu sei, depende do momento, depende do clima, né? Depende do que vier acontecendo, não dá pra marcar, ok? Obrigado, pessoal, até mais. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.